Bom dia gente, estamos aqui no Camping Garopaba ainda, no Camping da Praça E hoje vai ter um encontro de motos Os motoqueiros estão chegando, são mais de 30 motos Estão chegando o pessoal Chegaram aí Tudo motinho Quaseou, a gente vai ter um encontro de motos Estão invadindo aí o campo O pessoal vai tomar o café da manhã aí atrás O pessoal que não quis entrar deixou as motos aqui na rua também Todas as motinhos Motos de viagem Até ali na rua tem mais E aqui é a entrada do campo Ela está com bimelo Minha Julissa que agora deu sol A gente vai para a praia Certo Julissa Vamos para a praia agora? Vamos para a praia E aí, bom dia Estamos aqui Aproveitando A sol está muito bom A água está uma delícia Tem a água Estamos aproveitando O dia A praia está Tem bastante gente na praia Deixa eu botar meu óbvio O pessoal Está quente E quase não dá para enxergar Está de boa aqui Hoje a gente vai curtir Mais um dia Aqui na praia de Garofaba Hoje chegou um pessoal ali de moto Eles vão fazer um café Da manhã Mas vem dizer que é tarde Para o café E parece que vai rolar um churrasco agora de meio dia Nós vamos participar desse churrasco ali Para que agora a gente vai dar uma curtida na praia E aproveitar Esse dia maravilhoso Só porque ontem choveu Parou um pouquinho É a tardinha A gente aproveitou E hoje amanheceu esse dia lindo Maravilhoso E vamos aproveitar Bora lá Curtir mais um dia de sol Vamos subir uma escadariazinha aqui Para ver o morro lá em cima A brisca é bem bonita A brisca é bem bonita Valeu Vou subir mais um pouco O melo vai lá na frente Está cansado? Não Olha só Tudo de madeira A brisca é bem firme Bem grossa É resistente A chuva A maresilha E vamos subindo E olha só Vamos subindo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E olha só, depois de subir, agora vamos descer, estou sem chinelo, tem umas pedras aqui pelo caminho, a gente vai passando, o melo está lá embaixo. E olha a vista aqui de cima, embaixo tem uma praia, tem um pessoal pescando, e olha só, depois de subir, agora vamos descer, Olha essa prainha particular que a gente está indo ali, a beira das pedras, as pedras, o mar, o marzão, aqui é um pedrão, olha, acho que quando sobe, faz uma piscina, aqui tem um pouquinho de água, olha a pedra, estava lá em cima, é alta aqui, E aqui é a prainha, as vezes vai na água ali, e olha a pedra, Beleza! Veleza! 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 Olha! O que está rolando na beira da praia? Vai rolar um casamento ei – olha! Mas vamos em casa tomar um banho depois a gente volta ali participar desse casamento Olha que show! Olha só onde está o melo Numa lagoa E vem a onda E vem outra onda Olha a onda Olha a onda O mar está assim A água está muito boa Está boa amor? Está ótimo Só que o melo esqueceu a prancha Para surfar Está pegando Uia Depois que a onda vai embora Fica uma lagoa Olha o melo Parece uma criança Depois de aproveitar a praia Agora de manhã Vamos voltar para o camping O camping é aqui A entrada dele É bem pertinho de tudo Perto de mercado Perto de posto de saúde Perto de colégio É aqui O camping Olha o melo abriu ali Lá está a nossa combinha Que tem uma van Pessoal de sapucaia E aqui olha Tem lavação de carro E tem o camping da praça E tem os artesanatos também Que eles fazem É um lugar bem tranquilo E a combi está aqui E aqui tem algumas pessoas Alguns que já vieram aqui Com bemelo Galera quem não tem Barraquinha E quer ter a sensação De ficar dentro de um trailer De um trailerzinho Mini trailer Aqui também eles tem Um para alugar Ele é bem pequenininho Pequenininho assim Mas é É aconchegante Tem ar-condicionado Tem geladeira Geladeira Não sei como é que é Mas tem mais geladeira Em cima tem uma beliche Que vira cama Aqui tem uma mesa Que vira cama também Ó É bem legal Tem a cozinha Só que o fogão É assim Fogão elétrico E o fogãozinho Daí tem a pia Com o balcão E tem uma TV E aqui Aqui acho que é o banheirinho Banheirinho Deu chuveiro Não Não tem chuveiro Mas tem Pode botar o porta-pote Cama em cima Ali abaixa Já viu? Sim Eu vi Ó Fecha aqui Tem uma geladeirinha Essa cama aqui Ela abaixa E vira uma outra cama Aí aqui de manhã Você pode sentar aqui Tomar seu cafezinho Aqui ó O melo ali Ar-condicionado Tem ó Tem a vista ali também Ó Pra quem tem uma família pequena E não quer ficar em barraca É uma boa opção A gente vai deixar aí o contato aí Do camping aí pra vocês Essa barraca também Eles alugam Essa aqui é do camping mesmo Mas é assim ó Bem tranquilo E é perto de farmácia De mercado Perto de colégio De posto de saúde Tudo assim ó É bem tranquilo Tá aí Tem até antena pra TV Quem quer dar uma olhada Ficar por dentro das notícias Aqui na notícias Olha outra coisa né Mas tá aí Boa noite pessoal Boa noite pessoal Estamos aqui de novo Aqui em Garopaba Deu certo o pudim Vai ter pudim de só o primeiro Temos aí ó Ó o Felipe vai fazer um pão de alho Vai triturar o óleo Já dei uma mão pra ele não sujar os dedos Pra ele cantar Aqui no atuador oficial Aqui ó É o zóio É o zóio É a cebolinha É a cebolinha E depois vai sair o pãozinho aí ó Então tudo aí reunido Daqui a pouco vai sair a caipira Depois vamos tocar a madrugada dentro Se o Carlos não tá aí cadastrando no camping Daí nós vamos direto Nós somos donos O Felipe é o dono Não é né Ó o Felipe É o ar Então tá tudo liberado Então tá liberado até Até segunda-feira Até segunda-feira é o dono do camping Daí é tudo com nós Daí é nós Depois de alguns dias aqui no camping Da praça Chegou a hora de ir embora agora Vamos conhecer outra praia agora Vamos direto Pra praia de Siriu E depois pra Floripa Ainda bem que hoje tem sol O dia tá bonito Partiu então conhecer outras praias Tchau Felipe Obrigada aí tá Obrigada E aí E aí E aí E aí